Salve Maria a todos, bem-vindos ao nosso canal. É triste ver o que está ocorrendo em Petrópolis, tamanha tragédia e também tamanho descaso que vem de anos dos políticos para com essa área. Muito profundamente, tantas mortes, famílias chorando, inclusive a família de um católico, que vamos falar agora há pouco de uma família católica, que vai ter que enterrar um casal, um casal católico, pouco tempo casado, que foi vítima também desta triste tragédia. E é algo que vem há muito tempo. Não é de hoje essa tragédia, infelizmente não é de hoje. Petrópolis, a cidade engolida pela lama, década após década, com mais de 100 mortos e outros tantos desaparecidos, que parece que é 200 e pouco, a capital imperial do Brasil passou por tragédias semelhantes em 1988 e em 2011. E para vocês verem, em 2011, tempo de governo de PT, nada, nada, nada se foi feito para tirar as pessoas dessa calamidade e tragédia iminente, pelo visto. O primeiro obstáculo de mais de 500 bombeiros que trabalham nas buscas desaparecidos em Petrópolis é distinguir o que são ruas, o que são casas e o que é terra. Tanta devastação que chuvas da última terça-feira causaram na cidade brasileira. Ou seja, num local que não tem um mínimo de pavimentação e parece que também de saneamento básico. Mas uniu-se uma tragédia histórica com um déficit que realmente existe e causou este estrago todo, que sirva de lição para que cada vez alajamos de forma diferente. Não se resolvem com 40, 30, 20 anos no ano. Prosseguiu o ataque diante de um cenário onde as pessoas perdem vidas, famílias, os carros, as casas, e em alguns casos, o bairro inteiro sobre a terra, o que ocorre. Em causa, segundo os meteorologistas, o choque entre uma frente fria vinda do litoral de São Paulo, estado vizinho e o ar quente da região serrana do Rio, facilitou o acúmulo de muitas nuvens e choveu 120 milímetros no fim de semana, no fim de tarde. Olha só a destruição. Olha a hora que muitas pessoas estavam em casa. Em 2011, olha aqui, o município foi atingido, assim como as vizinhanças Nova Friburgo e Teresópolis, por um temporal, já aconteceu esta mesma coisa, mais de um terço da chuva daquele ano, caiu em apenas 24 horas e matou pelo menos 918 pessoas em toda a região, soterradas por enxurradas de lama, rochas e etc, etc. O PT nada fez, o PT nada fez, passou-se o tempo, a religião continuou devastada, as pessoas entregues à lama, literalmente, e nada foi feito, nada. Isso daí é uma vergonha, é um absurdo. Tanto tempo para se agir, para poder evitar mais e mais tragédias, nós tivemos outra agora, cefando vida de muitas pessoas. As pessoas estão sendo tratadas como meros números, e tem pessoas que reclamam ainda quando nós, leigos, católicos, ou também padres e religiosos, se metem em política. Tem que se meter e tem que falar o que está errado. Por conta do calar de muitos, o erro está aí. Nós estamos pagando o pato. Uma história comovente de um casal perdado, Sarah, se eu não me falho se são os nomes que Deus os tenha, é algo que toca o coração e gostaria de mostrar a vocês. No meio da tempestade, etc., com risco de desabamento, foi trocada mensagens com Sarah e um parente. Aqui está a timeline, digamos que das mensagens, pedindo orações, e eles estavam desesperados na hora, e a última mensagem dela foi, vou rezar, porque se morrer, Maria me leva. A fé inabalável dessa pessoa foi até o fim, até mesmo nas horas de penúria, o que precisamos muito, manter a nossa fé, mas também cobrar, cobrar as autoridades. E aqui está os dados, caso alguém queira doar, possa doar, para a região, para o Diocese de Petrópolis, no meio de depósito, PIX, etc., deixo aqui. Se quiser, pode pintar no vídeo, e tudo mais. Deus vai ajudar muito, quem poder ajudar com qualquer um, a rotina e etc. Que Deus abençoe a todos, Maria sempre, e rezemos por todas essas almas.